Já está sabendo da nova alta na conta de energia que irá atingir todo o Brasil? Eu sou Thiago Alonso, da redação do Portal 6, aqui em Goiânia, e nesse vídeo vou te explicar o motivo. O bolso dos brasileiros irá pesar um pouco mais com a conta de energia, que sofrerá um aumento de R$ 1,88 a cada 100 kWh, consumidos em julho. As informações foram divulgadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica por meio de um comunicado. Segundo o órgão, as altas indicadas pela bandeira amarela na fatura foram influenciadas por uma previsão de queda no nível de chuvas, atingindo cerca de apenas 50%, gerando, consequentemente, aumento no consumo elétrico. As cobranças adicionais já começaram a valer em todo o Brasil e devem impactar na carteira da população, influenciando na inflação do período acumulado. Esta é a primeira vez em 26 meses que a bandeira da conta de energia sofre alteração. O indicativo estava fixado em verde desde abril de 2022. O modelo de cores foi criado pela Aneel em 2015, organizado em três cores, verde, amarelo e vermelho. O sistema determina se os custos serão maiores ou menores, influenciados pelas condições de trabalho dos geradores em todo o país. A ideia do projeto é tentar indicar ao consumidor o quanto ele deve gastar durante o mês, a fim de diminuir futuras faturas. Entre os cálculos para o acionamento das tarifas estão os fatores de riscos hidrológicos e o preço da energia. Para mais vídeos e conteúdos como este, entre em nosso canal do YouTube e nas redes sociais do Portal 6. Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Até a próxima! Até a próxima!